Olá! Que beleza! Bem-vinda! Mais uma vez, né? Já esteve aqui em festa de aniversário. É uma maravilhosa de um pôr do sol. Ai, que delícia, né? Você distribuiu uns cobertorzinhos. Ai, que ideia de Nova Iorque. Ela é jornalista, roteirista de programas de humor e física. Não à toa, Rosana Herman se tornou uma das personalidades mais entendidas e antenadas da internet. E com muitas boas histórias para contar direto do Fundo do Baú. Oi, gente! Bem-vindos à segunda parte do Fundo do Baú com a Rosana Herman. Yes! Minha colega jornalista, super viajada, super experiente na profissão dela, super ligada na internet, uma pessoa que lida muito com os jovens. Rosana, eu acho que isso te faz essa pessoa tão atual, né? Você é muito atual, você é muito ligada no que está acontecendo. E isso é muito bacana. Mas a gente já viu na terça-feira também que ela é uma pessoa que se liga também no passado, nas coisas boas da vida. Estou ancorada em algumas coisas, né? Tenha ancoragem, né? Que bom, né? Precisa, né? E você é de guardar coisa? Eu não sou, assim, aquela hoarder, sabe? Eu mudei muito tempo, muitas vezes, e fui perdendo coisas ao longo do caminho. De vez em quando eu tenho essa tendência, aí eu pego e jogo tudo fora, assim. Eu não gosto muito de ficar presa ao passado, as coisas. Parece que você vai arrastar, mas aquela figura aí ia manjar saindo do mato. Os penduricaram os dois. Os penduricaram de concha por ela, porque me irrita. Então eu quero me livrar dessas coisas. Não sou muito de me apegar. Mas tem uma tendência a juntar. Aí eu vou lá e... de um jeito. E, claro, tem algumas coisas que você estava falando... Que me são caras. Claro, mostrou no programa anterior a madeirinha que o filho escreveu pra ela. Tal criança saindo, hoje é um apagão de 27, mas que tem um valor sentimental que é difícil. Não, esse vai pro lixo. Não, não vai. Muito bacana. Então vamos ver o que a Rosana guardou aqui pra esse segundo bloco do fundo do baú. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Pode abrir. Pode abrir. Vamos levantar. Vou começar com uma caneta que eu ganhei de presente da minha filha Anitta. Que eu fiquei muito orgulhosa, porque a gente fala do meu filho que... Ela fez jornalismo, se formou, e aí quando começa... E quantos? 22. E aí sabe quando começa a ganhar o dinheiro e tem o próprio dinheiro? Então acho que isso foi um dos primeiros presentes que ela comprou com o dinheiro que ela ganhou do salário dela. Que não é aquela que a mãe dá o dinheiro e a filha vai com o dinheiro da mãe e compra o presente pra mãe com o seu dinheiro mesmo. Sabe? Que você fala, não, ela comprou com o dinheiro que ela ganhou trabalhando. Então tem muito valor. E ela falou, olha, mãe, comprei uma coisa bacana, sabe? Que legal. Tipo, um valor que vai fazer falta na coisa. É, né? Aquela caneta de cristais. Aquela coisa que ela conseguiu comprar com o dinheiro dela, o trabalho dela, uma coisa que ela achou que tava à altura de uma coisa bacana pra mãe. Uma jornalista, uma caneta bonita. Eu achei tão lindo isso, sabe? Porque é aquele presente que tem um esforço de você gastar aquele dinheiro, sabe? Claro. O pouco que você ganha é você tirar pra... Exatamente, tirar pra dar pra mãe. Então eu achei tão bacana isso. Você merece, com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente ganha um presente, a pessoa compra um presente, e às vezes quando ela dá um presente, ela coloca uma coisa ali. Seja um desejo, seja uma coisa que ela procurou pra você... Um amor grande, né? Um amor, sabe? Então eu gosto de ler isso, sabe? Nas coisas que as pessoas dão. O que que você achou dessa escolha dela de seguir a carreira de jornalista? Eu fiquei... Ela, desde pequena, ela nasceu pra escrever. Porque ela era pequena... De um amigo meu veio em casa e trouxe um livro pra ela, o Beto. O Beto foi em casa e trouxe um livrinho de presente pra ela que ela era pequena. Enquanto ele tava em casa, me visitando lá, ela tava no quarto dela fazendo alguma coisa. Daqui a pouco ela veio, ele tava quase indo embora. Eu falei, ah... Falei, a Anitta, o Beto tá indo embora. Ela, ai mãe, pera um pouquinho que eu tô terminando aqui. Ela foi lá, pegou umas folhas de sulfite, cortou, grampeou, desenhou. Ela falou assim, como ele trouxe um livro pra mim, eu achei que o mínimo que eu podia fazer era dar uns livros pra ele. Então eu escrevi três livrinhos. Que graça, gente! Fiz uns livrinhos de papel pra dar pra ele, porque ela sentiu que ela tinha que... Retribuir. Retribuir. E ela falou, e um dia, se eu tiver a minha editora, ela falou assim... Que essa criança? Ah! Que meus livrinhos já tem três, é uma coleção. Então ela já queria escrever e já tinha essa maneira de... Já ia ser jornalista, sabe? E você acha que ela segue por que ramo assim? Você imagina? Então, ela gosta muito... Ela tá trabalhando agora com comportamento, internet, ela trabalha num caderno do Estadão, é o E+, do Estadão, e ela tá indo agora pra Nova York fazer um curso de Broadcast, na New York Film Academy, fazer um outro curso de inglês e tal. E ela gosta muito de esporte. Ela tem um canal no YouTube chamado FTPM, que é futebol para mulheres. E parece com TPM, que é FTPM. FTPM, tudo junto. FTPM. E ela comenta futebol e... Ah, legal. Vou conhecer. Vou conhecer a neta lá no YouTube. Vamos todos conhecer. Exato. Esse é um presente que... Tá funcionando ainda? Tem tinta? Funcionando. Tem tinta. Só uso por ocasiões especiais. Assinar contratos. Exatamente. Agora eu vou falar uma coisa muito pessoal, que é esse colar... Pessoais de viagem. Esse é um colar de contas de Murano, e que um dia, assim, há muito tempo, quando eu falo de dia física ainda, eu vi esse colar numa feira de antiguidade, e eu falei que coisa linda e tal, e eu não conhecia Murano, não sabia como fazia as contas, e eu queria o colar pra mim. E aí eu botei esse colar um dia, que eu também só botava em ocasiões especiais, e um dia eu coloquei e encontrei uma menina num estúdio de TV, você sabe como é que é televisão, é aquela inveja, aquele olho gordo, você pode não acreditar, mas lá tem, né? Tem, tem. E eu lembro que eu entrei nesse estúdio, eu tava com esse colar, e essa menina que tinha uma coisa assim, que eu sentia que rolava, alguma bad vibe, ela olhou pra mim e falou assim... Ai, colar pra mim! O colar fez assim, pof! Estourou inteiro, e as bolinhas saíram rolando por todo o estúdio, juro por Deus, sem ninguém encostar, o colar explodiu. Aí eu falei pra ela, você pode, pelo menos, me ajudar a catar as bolinhas? E aí ela catou assim, me deu à vontade agora. E aí algumas bolinhas sumiram, e eu tentei montar o colar de novo, mas naquela hora eu fiquei muito assim, eu falei, quer saber? Eu vou até Murano um dia e vou comprar outro colar de contas feitas em Murano lá, só por causa dos dias que me aconteceu aqui, que isso daqui não é justo que ela estourou meu colar. E aí, muito tempo depois, eu fui pra Murano e fui lá na ilha. Murano, uma ilha de Veneza ali, né? Que vizinha Veneza. Que vizinha Veneza. E aí eu fui numa... Nem achava mais o colar, porque era uma coisa tão antiga, achei um parecido. Muito bonito. Comprei um outro colar, mas remontei esse, que é o original. Esse é o original? Esse é o original. Ai, que legal. Como é que você colou? Mas você comprou então as contas, as bolinhas? Comprei as contas, as bolinhas, e refiz e remontei o colar. Lindo. Porque, assim, às vezes uma coisa que se é cara pra você, tipo, eu gostava muito desse colar, sabe? Então, eu não quero que... Ainda mais depois de uma coisa dessa, que aconteceu também, marcante, né? Uma coisa dessa que era muito assim, e tinha uma coisa de proteção, né? Depois de proteção, e eu falei, eu vou voltar, eu vou para Murano e vou comprar as contas. Que massa. E vou remontar isso aqui. Que é aquela hora que você fala, eu não vou levar desaforo pra Murano, sabe? Lindo. E por falar nisso, você tem esse lado meio, né? Porque você fica pensando, como é que você vai montar uma coisa dessa de novo e tal? Mas você é bem... Eu sou muito crafty. Crafty. Trabalhos manuais. Que é como a gente vai para os próximos objetos. Podemos ir. Porque é na internet que a gente acompanha, sabe, né? A coisa do crochê. Crochê e tricô, exatamente. Eu faço tricô e crochê desde muito pequena. Desde criança. Na minha família, minha mãe, minha tia, minha irmã, toda minha sobrinha, todo mundo faz crochê e tricô. É uma coisa da família. Reunião de família, almoção. Depois do almoço é a mulherada. Que legal. Sempre a gente teve essa coisa do tricô. E eu vou já montar, mostrar aqui. Esse aqui é um macaquinho que eu vi a receita em Berlim. Numa viagem eu comprei a lã e o kit pra fazer o macaquinho. Ele é feito numa peça inteira, com técnica de fazer meia de cinco agulhas. Então eu fiz o macaquinho e aí eu fiz uma namorada pra ele, pra ele não ficar sozinho. Então eu fiz um casal. Inteiro? Inteiro. É uma peça só sem costura. Que dificuldade, não? É bem difícil. Esse aqui especificamente é uma coisa assim, não é que é difícil, é complexo. Você tem que prestar atenção, porque é muito matemático. Tem assim, você tem que seguir realmente junto. Sim, depois o tamanho aqui, o diâmetro e tal. Exatamente tudo. Então assim, eu fiz ele. E aí o enchimento depois você vai... Esse aqui veio... No kit veio umas bolinhas e tem uns jeans pra pôr nas pontas. E esse aqui eu preenchi com lã e esse aqui vem com... Esse aqui parece aquela areinha, sabe? Tem aquelas coisas que parecem uma areinha. E eu fiz os dois. Nem sabia. Agora, o curioso do tricô é que eu achava que eu sabia fazer duas coisas só na minha vida. Que era tricotar e escrever. E eu descobri que eu já sei fazer uma, porque as duas são a mesma coisa. Você fala, mas como assim? Porque texto é o participio passado de tecer. Quando você fala, se eu tivesse tecido, se eu tivesse texto. Então texto e tecido e escrever são a mesma coisa. E quando você faz tricô, se você desmanchar um tricô, é igual o seu olho lendo um texto. E todas as expressões do texto é assim, perdi o fio da meada. Sim. Tesselagem. Não dá assim, sabe? Ponto final. Carreira. Sabe assim? Tanta coisa. Trama. A trama que você desenvolveu, uma trama pra escrever, trama é a trama. É louco. Não vou pensar nisso. Muitos assim, vocábulos, muitas palavras do mundo da escrita estão ligadas à tecelagem. Que coisa louca. Sabe? Então é incrível. Um casaquinho também, óbvio. Um casaquinho também. Você faz cachecola, faz touca. Faço guia, faço touca, faço suéter, faço tudo. Que delícia. Então esse é o meu mundo de tricô. Só tem gente que fala assim, mas não é possível que você faça tricô. Acha que é incompatível. Você faz tricô, então você não pode entender de internet ou não pode ser... Porque não é uma coisa de desuso total, né? Total. Porque hoje todo mundo é meio renascentista. É o homem da renascença, a mulher da renascença. Que você faz um pouco de tudo. Você lava, passa, cozinha, grava, edita. Que bonitinho isso. Sabe? Então é você ter... Eu acho que é um novo renascimento que a gente tá passando. Então assim, o ídolo tem que ser Leonardo da Vinci, sabe? O cara que pensa, desenha e tal. Faz de tudo. Faz de tudo. Faz de tudo. A gente se vira. E que hora que você faz? Então eu faço bem tarde da noite, antes de dormir lá, tardão. Eu sento no meu canto, faço um pouco de tricô, sabe? Eu fico focada ali. Que é uma espécie de mantra com as mãos, sabe? Você fica lá fazendo. Total. Tem essa coisa do movimento energético que você fica ali e meio essa coisa do mantra mesmo, né? Que você vai pensando na vida ali. E vai fazendo. É uma terapia, né? Então essa é a parte do tricô. Tem nomes? Meus marcadinhos. Eles se chamam Jacob. Jacob? É. Ele é o Jacob. É ele. Ele é o Jacob. Olha que graça o casaco. E ela? Ela não tem. Quer dar um nome pra ela? Ai, não sei. Muita responsabilidade. Ah, gente. Vamos pedir pra eles? Vamos pedir. Dá um nome pra ela, por favor, namorada do Jacob. Por favor, não quero. Muita responsa. Muita responsa. Mas olha que gracia. O casaco dela. Tem brilhos e tudo mais. É chato. Tem doem. É. Clem. Clem. Por que não, né? Mas então, palpita aí. Depois eu vou passar pra Rosana. Bom, ela mesma vai ler os comentários também. Aí eu vou ler e vou botar o nome pra ela. Adorei. Obrigada. E esses dois últimos objetos têm a ver muito com internet. Os dois têm a ver com internet. Que a gente falou no primeiro programa que você tem essa coisa. Desde 70 ela já tava ligada no computador. Nem existia o PC, o computador que a gente tem em casa. Nem existia. Você já era ligada nisso. E esse de blog é um prêmio que eu ganhei de blog, né? Que eu ganhei há muito tempo. Que foi The Blogs, The Best of Blogs. Que é um prêmio de Berlim porque eu tenho o querido leitor. Assim, quando começou o blog, hoje eu tenho uma coluna no Estadão que é o blog. E que eu atualizo com uma frequência muito menor que eu atualizava o dia inteiro o meu blog. Mas o meu blog eu criei em 99. Estadão em 2000. Nossa. Então é muito... Ela é muito pioneira em internet. É muito tempo fazendo blog. Tudo mudou. Eu vivi do blog. O blog me trouxe muita coisa. Eu ganhei assim, tipo, amigos. Eu ganhei dinheiro, emprego. Muita gente no mundo inteiro que eu ia viajar, chegava. Tinha uma pessoa que lia o blog e me recebia no lugar de me levar pra passear, sabe? Incrível. Até hoje eu fui pra Vancouver e encontrei a Renata que era a minha leitora do blog. Sabe o que eu já conhecia? E o blog falava do que? O blog era especializado em generalidades. Naquela época era começo de internet. Então o blog era uma coluna que comentava tudo o que acontecia. Todas as novidades tecnológicas, os fatos, sabe? Tudo. Então, quando eu ganhei o prêmio de melhor blog, no ano seguinte eu fui convidada pra ser jurada desse prêmio. Então durante quase sete anos eu ia todo ano pra Berlim. Que chato. Me reunir com blogueiros do mundo inteiro. Nossa, que chato. Pra... Chato, né? Chato, chatíssimo. Pra em Berlim e com essas pessoas, né? Com essas pessoas de todas. Você conhece blogueiros que sabem do Paquistão... Não, e que tão pensando coisas tão diferentes e coisas tão bacanas, né? Isso. Então me deu uma visão muito globalizada por causa desse trabalho que eu fui fazer pro The Bobs. Então, pra mim foi muito importante. The Bobs. 2008. Por que o Bobs? The Best of Blobs. Ah, Best of Blobs, ok. O prêmio da Deutsche Welle. Deutsche Welle. Isso. Então foi... Que máximo, né? Que lindo, né? O prêmio. Foi super bacana. E hoje em dia você não tá com nenhuma coisa sua na internet? Então, não. Assim, eu tenho várias também. O Twitter, né? Sim. O Twitter é o mais ativo, mas a qualquer momento eu reativo qualquer outro canal porque eu tenho tudo. Você tem o YouTube? Tem. Tem o YouTube, que é querido leitor, tem o blog, tem tudo. Tá tudo ativo. Que bacana. E o Twitter, que é meu querido, porque eu descobri que eu twittava antes de ter Twitter. Eu comecei a ver meu blog, o Twitter tem posts de três linhas, coisas que eu punha assim rapidinho, pareciam tweets, sabe? Então o Twitter casou com o meu jeito de perceber uma coisa, sentir uma coisa e logo querer... Comentar rapidinho ali, de uma maneira curta. Exatamente. O Twitter é assim... Objetiva, né? Ele é muito... Ele tem o meu espírito, ou eu tenho o espírito do Twitter. Aham. E um dia eu estava lá no Twitter, eu sigo a NASA, né? Porque eu sou física e tal, mas eu sigo a NASA. E um dia... Siga física? Sou formada em física. Ah, você já falou isso já e eu não tinha ainda... Você é formada em física? Sou formada em física. Fiz quatro anos de bacharelado em física, depois fiz dois anos de pós-graduação em física nuclear. Então... E virou jornalista. Exatamente. Então tem essa... Gosta. Gosta. Seis ideias. Então seguindo a NASA no Twitter e um dia eles iam, sei lá, escolher, sortear, não sei qual era, o critério randômico, não sei o que era. Mas cem pessoas iam pra NASA. Conheci a NASA no Texas, em Houston, lá no... Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Naquele lugar lá. E eu falei, gente, tomar... Nossa, já pensou se eu fosse? Aí eu recebo um e-mail que eu fui uma das cem pessoas que iam pra NASA e fui, mano, para tudo. Nossa. Eu tô indo pra NASA. Nossa. Sabe? Imagina uma pessoa que sempre gostou disso. E era o último... Tinha um lançamento e tal. E a gente ia... Essas 100 pessoas, esse grupo, pessoas do mundo inteiro, iam pra lá. Eu comprei isso aqui na lojinha da NASA, sabe? Assim, eu ia botar numa roupa, numa jaqueta e falei, não, deixa aqui, deixa aqui mesmo da NASA, essa insígnia. É. E aí você ia... A gente teve a oportunidade de conversar com alguns astronautas, fazer perguntas pra eles. Um time super seleto, visitar o lugar onde os astronautas são preparados e tal. Enfim. Aquela piscina, aquelas coisas. Aquelas coisas. E você entra em todos os... Você entra dentro dos espaçonados, porque é tudo muito pequeno, apertado, gira foto. Então... E aí a gente conheceu a sala de controle da Apollo, que foi pra Lua, que era antiga, que tá lá preservada, né? E uma sala de controle de hoje, que a gente conversou ao vivo... Com os astronautas. Com os astronautas, na estação espacial, tudo sem gravidade lá conversando com a gente. E a gente acompanhou uma conversa do Obama com eles. E aí bastidores, Obama lá com o cabeleireiro arrumando o cabelo de linhas de começar a transmissão e conversando com a gente. Cabelo, né? Mal tem cabeleireiro arrumadinho. E conversando com os astronautas. Então, aquilo, pra mim, parecia, assim, mágico. Sabe? Falei, cara, olha que lindo a gente tá hoje. Onde é que eu vim parar, né? É. Olha como o mundo pode levar qualquer pessoa pra qualquer lugar. Qualquer, sabe? Um blogueiro, um twitteiro. Então, isso que a gente fala assim, a menina começou do nada, fez um canal no YouTube, ganhou o mundo, hoje ela é famosa e construiu casa pra família inteira, mudou a vida. Sabe? Então, isso está ao alcance das pessoas. Seja de uma maneira planejada, seja aleatoriamente, seja por sorte, seja o que for. Mas, assim, acontecem essas coisas com pessoas. As pessoas vão parar em outros lugares porque elas ousaram experimentar um novo portalzinho pra alguma coisa na internet. Um tweet pode ser um portal pra alguma coisa, sabe? Sim. Enviar uma porta pra alguma coisa. Seu canal é um portal pra ir pra outro lugar. Então, a gente descobriu que a internet tem esses assim, a gente... Você pode ficar procurando buraco negro no Cosmo, mas, às vezes, tem pequenos portaizinhos que você, aqui mesmo, fazendo coisas, te levam pra outros lugares que pareciam impensáveis. Ah, impossíveis de chegar. Impensíveis, exatamente. Inimagináveis. E isso está ao alcance de todo mundo o tempo inteiro. Você pensa, o Whindersson era um menino sem camisa, no calor do Piauí, porque, sabe, assim, no quarto dele, fazendo, assim, vlog. Abriu o cano e começou a fazer vlog. E é um cara que ganhou o mundo. E, Rosana, onde é que você acha que isso vai parar ainda? É muito louco, né? Até eu acho que é mais louco ainda porque, além de ser uma grande transformação, é muito rápido. O que está valendo hoje, daqui a um ano, já não é mais. Exato, porque, assim, porque o que mudou... O que vai acontecer? O que mudou é que as coisas, elas crescem numa velocidade que, antes, a gente não vivia. A gente vivia um mundo onde você dobrava aqui, dobrava ali, triplicava aqui, triplicava ali. Em vez de... Agora, não. Agora, se faz uma coisa, essa coisa pode crescer exponencialmente, dá um salto. É o que você falou. Cara, cenário num dia e no outro dia... Exatamente. 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 Então, de alguma maneira, a gente nunca conviveu com isso, com essa velocidade, com o infinito. A gente nunca conviveu com isso. Então, eu acho que, por causa disso, a gente tem que se preparar muito bem individualmente, como pessoa. Cuidar de si. Cuidar de si. Pra não perder a cabeça, pra não achar que ficou melhor que todo mundo. Sabe? E, às vezes, você sempre fala que o sucesso é que nem subir o Everest. A visão lá de cima é linda, mas ninguém mora lá em cima, no Everest. Você sobe e já desce. Se você quiser ir de novo, tem que subir outra vez. Tem que entrar. Ninguém mora, ninguém fica num sucesso pra ser. É verdade. Sabe? Então, a gente tem que ter essa noção de que é uma possibilidade que você vive, e depois você volta em toda aquela água... Tinha bons momentos, né? Exatamente. Cheguei lá. Não tenho lá. É. A gente tá sempre indo. Sempre no caminho. Maravilhoso. Continuaremos. Sempre com o canal, com o furo do baú. Espero que você guarde muitas outras recordações maravilhosas da sua vida. Que você tenha muitos bons momentos pra contar pra gente, pra guardar pra você, obviamente, pra se orgulhar no futuro da sua vida. A gente tá bem velhinha. A gente tá bem velhinha. A gente tá bem velhinha e vai pra trás e fala assim, Puxa, vivi, fiz coisas, experimentei. Quanta coisa boa. Ouzei. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês também, Rosana. Obrigada. Adorei te receber. Eu sabia que ia ser um programa delicioso com ela. Gosto muito da Rosana. Acho ela muito inteligente, muito especial. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Curta aí o nosso vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, se você gostou. Espalha aí pro pessoal, que agora tem um canal aqui da Luciana Oliveira, mostrando as recordações do fundo do baú. E tem o meu baú também, porque esse programa nasceu, porque eu guardo um monte de coisa. E falei, bom, mas se eu guardo, um monte de gente deve guardar também. Então eu tenho toda quarta-feira o baú da Lu pra mostrar pra vocês as minhas recordações da minha vida. Eu brinco que é uma autobiografia digital. Olha, é isso mesmo. É isso, né? É uma autobiografia digital. Tô ali contando a minha vida e mostrando pra vocês um pouquinho. Espero que vocês gostem. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Bom, Rosana, chegou a hora da Polaroid na entrevista, todo entrevistado. A gente tira uma selfie com a Polaroid, porque... É um presente pra você. Ai, que legal. Pra você guardar de recordação. Ai, que lindo eu tenho essa coisa de fazer. Olha que lindo isso. Gi, espero que tenha sido um bom momento pra você. Um momento que você lembre com alegria. Foi ótimo. E aí ficou o registro, então. Eu tava toda assim... Eu achei tão legal. Eu tava toda animada. Ai, gente, eu vou lá hoje. Meu, desde ontem que eu tô assim, sabe? Preparando as coisas. Você pensa na semana inteira que eu vou pegar e tal. Então, é um acontecimento. Verdade. E eu acho que a gente já começa... Porque via recordação, a gente já começa aquela viagem. A voltar mesmo naquele tempo, né? A pensar em pedaços da sua vida, em pessoas da sua vida. Então, é legal porque não é só este momento. É tudo que vem antes pra você chegar lá. Sim, a preparação. Então, eu achei muito... Olha, já estamos aparecendo aqui. Ainda tem essa mágica aqui, né? Ainda tem essa mágica. Obrigadão, viu, querida? Obrigada, querida. Adorei. Adorei suas histórias. Vocês não percam. Olha, faça uma maratona no fundo do baú, sabe? Boa. Faz uma maratona, você pega... No weekend. No weekend, assim e tal, e você assiste os vídeos de maratona. Não é legal? Obrigada. Obrigada, querida. Tem gente que fala que me acha inteligente. Olha, vocês vão ver o meu boletim. A minha fama vai por terra. Mas enfim, de inglês eu era boa. De inglês eu era boa. Olha lá.